Gente, lá vai o de novo, perdido. Oh, meu Deus. Não tem condição, não. E ainda não é aqui. É, é no próximo. 15. Isso aqui tem 500 portões. Nossa, uma pessoa. Uma pessoa do Gustavo. Aqui tem 500 portões. Eu tô... Não, portão 15. Morrendo de fome. 15 a 32. Ui, meu Deus. Essa pessoa é a Cybele. Eu não acredito ali. Gente, isso aí. Eu vejo 7,50, gente. É 7,50. Eu vou...